J.M. Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado, criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Muito bem pessoal, hoje nós vamos fazer este cartaz aqui que vocês têm pedido para me ensinar, é um cartaz com vídeo. Deixa eu dar um play aqui para você ver. Pronto, é um cartaz com vídeo, nós vamos fazer ele aqui agora no Photoshop. Antes de você abrir o seu Photoshop, eu te peço que para você poder importar e exportar o seu vídeo, é necessário que você instale aqui o KickTime em seu computador. O que é o KickTime? KickTime é um codec de vídeos, para você rodar vídeos em diversos formatos. Então, vou pegar aqui, você entra no Google, digita lá KickTime, instala o KickTime. Vamos ver o que nós temos aí. Em segunda, nós vamos utilizar aqui o Adobe Photoshop, eu vou utilizar o Photoshop na versão CS5 e também na versão CS6. Na versão CS5, nós vamos criar primeiramente o nosso texto, tá? Então, eu vou vir aqui, vou abrir meu Photoshop, é CS5, né? Vou iniciar aqui o CS5. Vamos aqui em arquivo, novo. Vamos criar um arquivo aqui, pessoal, 1280x720 aqui, ó. Resolução, vou deixar o 96 dpi, vou clicar aqui em ok. Em seguida, vamos aqui em camadas, cria uma nova camada vazia aqui, ó. Ok, seleciona essa camada. Agora, você vai aqui em filtro, você vai pegar o plugin Zarkway 3D Vigoreto. Se você não tem esse plugin aí, assista a aula passada. Aqui na aula passada, eu ensinei a instalar esse plugin e ensinei a fazer o texto lá também, tá? Então, vou iniciar o plugin, vou em Create 3D Texto. Aqui eu vou digitar aqui o nome do cartaz do pastor aqui, que é a agenda aberta, né? O pastor. Vamos colocar aqui a agenda. Aberta, né? Ok, vou selecionar o texto. Nós vamos estar escolhendo aqui, ao lado que a gente escolhe a fonte, ó. Você vai navegar até você achar a fonte desejada. Eu vou colocar esta fonte aqui, vou colocar ela bold, né? Esta fonte aqui, que é bem legal mesmo. Ok? Esta fonte aqui, ó. Vamos colocar a agenda aberta. E aqui, eu vou estar diminuindo o espaçamento aqui. Vou aumentar o tamanho da letra aqui em cima. Vou aumentar. A gente vem aqui, ó. Aqui tem os tamanhos pré-definidos. Eu coloquei o nome agenda, tá? Aí, se ficou muito grande, encheu muito ali, eu vou diminuir aqui, clicando para baixo até preencher a folha aqui, ó. Na setinha para baixo, até ficar certo. Ok? Pronto. Ó. Então, eu vou colocar este aqui agora. De baixo também. Pronto. Agenda aberta, né? Tá? E aqui, a gente pode estar utilizando uma letra A só para a gente fazer os dois aqui. Só que vamos deixar este aqui para depois, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui agora. Vamos clicar aqui em OK. Pronto. Nosso texto já está aqui. Eu vou ativar a ferramenta rotação de 3D aqui, ó. Que é para ele rotacionar o texto em 3D. Eu vou pegar aqui essa primeira opção aqui e nós giraremos o texto assim. Em seguida, eu pego a segunda opção, que é essa de rotação. Tem duas opções de rotação aqui, tá? Aí, você vai rodar o texto até você colocar ele na posição correta. Pega a outra aqui de novo. E assim, você vai arrumando até o texto ficar certo, ó. Tá vendo? Coloquei a palavra aqui. Agenda aberta aqui. Ok. Agora, vamos aqui em materiais aqui, ó. Tá? Que tal os materiais? Clico aqui. Opa. Aqui, cadê? Materiais. Eu estou em luz. Vou colocar aqui o que eu estou em luz. Deixa eu colocar aqui em materiais aqui embaixo, tá? Pronto. Aí, vai vir para essa janela. Vou encolher essa janela para cá. E essa aqui para cá sim, para eu visualizar meu texto grande. Pronto. Materiais está aqui. Eu peguei esse material aqui. Vou jogar aqui dentro do quadro 1. Vou dar um render test aqui para ver como é que está meu texto, ó. Vai ficar assim, agenda aberta. Tá? Só que aí eu preciso que esse texto aqui... Eu quero aumentar aqui a extrude, a extrusão do texto, tá? Então, eu venho aqui em controle de objeto aqui, tá? E aqui eu vou aumentar aqui em extrude, extrude. Eu aumento aqui, ó. A profundidade, ó. Tá? Aumento. Dá um render para ver como é que está, ó. Olha só. Está ficando legal, né? Só que eu vou vir aqui embaixo, aqui, e vou diminuir o bevel. Ele está em 100%. A gente diminui aqui, ó. Diminui e dá um render para ver como é que ficou, ó. Pronto. Nosso texto, ó. Ficou show. Bacana, tá? Então, agora eu vou pegar aqui e vou só rotacionar ele até eu colocar ele na posição correta. Essa é a parte mais chata. Pronto. Mas já consegui. Aqui, ó. Bacana, né? Ainda ficou um pouquinho tortinho. Deixa eu virar um pouquinho só aqui. Vê? Pronto. Está feito o nosso texto. Agora eu vou pegar essa ferramenta aqui. Que é essa ferramenta que eu vou subir o texto, ó. Ó. Está vendo? Subir um pouquinho aqui. Deixa eu dar um render aqui. Muito legal. Bacana, tá? Agora eu vou apagar esse A aqui. Vou deixar só um A, que eu quero que o texto fique com apenas um A, pessoal. Então, eu vou dar dois cliques aqui para editar. E eu vou apagar o A de aberta. Vou deletar ele. Mas eu vou continuar a deixar esse espaçamento aqui, ó. Tá? Para ficar tipo meio alinhado aqui, ó. Pronto. E agora vamos lá, clicar aqui de novo. Ok? Ó. Ele já atualizou aqui para mim. E eu vou ficar apenas com aquele Azinho que está lá em cima, lá. Pronto. E agora nós vamos salvar o nosso texto clicando aqui, ó. Pronto. Então, aqui está o texto, a agenda aberta. Agora aqui, eu vou pegar esse A que está aqui. Ó. Vou selecionar a camada aqui do texto. Vou pegar a ferramenta de seleção. Vou pegar o laço poligonal, tá? E eu vou selecionar aqui, ó. Ó. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou recortar. Apertando o Ctrl X, eu venho a editar. Recortar. Pronto. O Azinho sumiu, né? Agora eu vou pegar aqui. Vou editar. Colar especial. Colar no local. Pronto. O A está em outra camada aqui em cima, separado, tá? Agora eu vou apertar Ctrl T para redimensionar ou editar transformação aqui, tá? Pressiona a tecla Shift. A gente aumenta, ó. Para o A pegar aqui, ó. Aqui. Mais ou menos aqui. Isso. Coloca na altura dos dois textos aqui. Bacana, né? Aplica aqui com Vzinho aqui. Pega o texto aqui embaixo aqui. Aperta o Ctrl T. E vamos, é... Está reposicionando aqui. Ó. Aqui. Mais ou menos aqui. Agora o A ficou grande. Então, a gente diminui o tamanho do A. Para ficar a mesma altura lá. Aqui está bom. Ok? Só que agora o A tem que ficar abaixo do nome Agenda para ficar certo. Então, eu vou pegar o Agenda aqui, ó. Vou subir para cima do A. Está vendo? O A está por trás agora. E agora eu pegando ele aqui, ó. A gente consegue colocar assim para ficar mais certo. Ó. Tá vendo? Ok. Nós temos o nosso nome Agenda aberta. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de corte, que é essa ferramenta aqui, ó. Vamos cortar o texto. Deixar somente esse pedaço aqui que nos interessa. Sem cortar aqui a letra, tá? Ok. Clica aqui para cortar. Vem aqui em camada. Remove essa camada de fundo aqui. Remove ela. Ok? Seleciona as duas camadas onde estão os dois textos. Aperta Ctrl E para mesclar as duas camadas. Ok? Aí está aqui. Agora vai em arquivo. Salvar como. E aqui você vai salvar na pasta, onde nós vamos fazer o cartaz aqui. Eu vou colocar texto, né? Eu coloco texto. Agenda aberta. Pronto. Aí eu vou clicar aqui. Vou salvar em Photoshop mesmo. Vou clicar em salvar. Ok? Pronto. Agora eu vou fechar o Photoshop CS5. Ok? E vamos abrir o Photoshop CS6. Para fazer o vídeo, tem que ser o Photoshop CS6 na versão extender. Tem que ser extender. Ok? Ou então você pode estar utilizando as versões superiores do Photoshop, que é a CC. Ok? Com o Photoshop aberto, você vai aqui em arquivo. Novo. Vamos criar um documento em pixels aqui. 1080. 1080, assim, ó. Por 1080. Ok? Resolução eu vou deixar 96. E eu vou clicar em OK. Modo de cor RGB, tá? Vai ficar quadradinho. Vamos inserir primeiramente um background. Vou aqui em arquivo. Vou inserir. Vamos pegar aqui uma imagem para servir de background aqui. Vou utilizar esta imagem. Que é um céu, né? Pode utilizar a imagem que você quiser aí, que você achar melhor. Eu vou estar inserindo essa imagem aqui de fundo. Clicar aqui em aplicar. Pegar a ferramenta de seleção. Vamos arrastar para procurar aqui uma posição legal. Pronto. Deixar ela aqui. Agora nós vamos pegar aqui e vamos colocar... Vamos abrir o vídeo, tá? O vídeo. Eu vou vir na pasta onde está o vídeo do pastor. Vou abrir a pasta do pastor aqui, tá? Então, nós vamos fazer um cartaz aqui para um grande amigo meu aqui, que é o Pastor Eliseu Medonça. Então, primeiramente, nós vamos pegar aqui o vídeo dele, que ele mandou para mim. E eu vou pegar e vou arrastar este vídeo para o Photoshop. Vou arrastá-lo para essa área cinza, para ele abrir uma janela com o vídeo. Vamos esperar. Ele está abrindo aqui. Lendo o formato de vídeo. Utilizar o perfil incorporado em vez do da área de trabalho, eu vou dizer que sim. Ok? Pronto. Então, ele já vai abrir o vídeo. Quando ele abre o vídeo, ele cria aqui embaixo uma linha do tempo. O vídeo é de 4 minutos. Nós vamos criar um vídeo de apenas 1 minuto. Então, para estar criando este vídeo de 1 minuto, você pode criar o tempo que você quiser. Só quanto maior o tempo do vídeo, mais pesado vai ficar seu arquivo para você postar, enviar para redes sociais. Vai demorar um pouco, depende da sua internet. Primeira coisa que eu faço aqui, eu vou cortar a introdução do vídeo e vou cortar algumas partes que eu julgar que não é necessário. Então, eu vou adiantando o vídeo, está vendo? Para poder cortar. Então, eu adiantei o vídeo até o ponto que eu quero cortar. Vou pegar aqui, eu seleciono o vídeo, clico sobre ele e clico na tesourinha. Então, essa parte foi cortada aqui. Eu vou selecionar essa parte, primeira parte. Vou eliminar, deixar outra parte. Eu continuo adiantando o vídeo até a próxima parte que eu achar necessário. Então, nós vamos pegar trechos mais interessantes do vídeo, onde a pregação está mais fervorosa. E vamos cortar o restante para deixar o vídeo pequeno. Agora, eu avancei o vídeo até esse ponto aqui. Eu vou cortar, tá? Cortei aqui. Vou puxar ele para cá, que é a parte que eu já ouvi. Vi que eu não quero essa parte que vem daqui para cá. Eu pego e elimino essa parte aqui, tá? Então, eu clico aqui na tesourinha para estar cortando aqui. Seleciono aqui, nessa parte central, vou deletar. Pronto. Deixar somente essas duas partes. Vou ficar de olho no tempo do vídeo. Meu vídeo ainda está com três minutos. Para deixar ele com um minuto, eu vou precisar cortar mais partes. Então, eu vou selecionar as partes aqui e vou cortar, tá? Pronto. Então, eu já ouvi o vídeo, já vi onde é que eu vou cortar. E aqui está o tempo de dois minutos, está aqui. Então, eu vou só puxar a agulha e vou posicioná-la em cima dos dois minutos para eu ter um vídeo com dois minutos aqui. Vou arredondar certinho, tá? Pronto. Tenho meu vídeo aqui com dois minutos, ó. Tá? Aí, você pode colocar com um minuto. Vai depender de onde você vai postar esse vídeo. Vou selecionar esse aqui e vou na tesourinha cortar aqui. Seleciono o que sobrou e eu deleto. Pronto. Tenho meu vídeo aqui com meus dois minutos aqui. Bacana, né? Eu vou salvar esse vídeo aqui já cortado. Eu venho aqui em arquivo, salvar como. E eu vou colocar a palavra vídeo, tá? Vídeo. Aí, eu vou salvar ele em PSD. Vai ser um vídeo só que em PSD, tá? Pronto. Vou clicar aqui em OK para salvar. Agora, nós vamos estar criando, pessoal. Aqui está o cartaz aqui que nós já criamos. Vamos pegar, então, o vídeo aqui. Você vai arrastar o vídeo lá para dentro. Perceba que você tem dois arquivos de vídeo. Porque nós cortamos, são dois pedaços. Então, você vai selecionar a pastinha que está escrito grupo de vídeo. Fecha ela e seleciona o grupo todo. Pega a ferramenta seleção e você vai arrastar o vídeo. Está vendo que ela sai para a janela lá onde está o cartaz que você acabou de criar. Clica aqui dentro. O Photoshop vai trazer ela para cá, tá? Pegou aqui, ó. Arrastou. Abriu. Você solta aqui, ó. Pronto. Vai aparecer a janelinha. Vamos clicar, converter e preservar o aspecto da cor. Eu vou colocar não converter, tá? Porque eu quero as cores do vídeo mesmo. Agora, eu vou dar um CTRL T para aumentar o tamanho do vídeo. CTRL T. E eu pressiono a tecla SHIFT e vou puxar para cá para redimensionar o vídeo. Vou colocar ele mais ou menos no centro do meu cartaz aqui. Vamos diminuir o zoom para a gente visualizar o cartaz inteiro. Vou colocar esse vídeo mais ou menos aqui, ó. No centro, né? Ó. Ampliar. Ok. Pronto. Coloquei. Ainda não definiu o tamanho certo que ele vai ficar, pois eu preciso ainda criar uma máscara para esse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos criar a máscara. A máscara, você pode criar ela de diversas maneiras, pessoal. Eu vou selecionar a imagem plano de fundo, que é onde está escrito céu, que é essa imagem aqui. Eu vou colocar em cima do vídeo. Depois, a gente muda a posição, tá? E em cima aqui, vamos criar uma máscara. Você pode criar com a ferramenta seleção, ó. Colocar aqui. Isso depende do efeito que você quer, tá? Pode estar criando com a ferramenta de seleção. Então, eu vou apertar CTRL D, eu vou pegar a ferramenta de seleção e eu vou criar aqui mais ou menos nesta região aqui, ó, tá? Então, aqui, esta parte colorida que eu selecionei aqui é a única parte que vai aparecer o vídeo, tá? E eu vou criar uma nova camada aqui em cima, nova camada está criada acima aqui, tá? E agora, eu vou pegar aqui, clicar aqui, vou escolher a cor branca aqui em cima e clico em OK. Pega aqui, nessa ferramenta, eu clico nessa setinha, pego o baldinho, clico aqui, ó. Aperto CTRL D para cancelar a minha seleção. Pronto. Então, você está, coloca, feita aqui a máscara, o vídeo, o meu vídeo vai ficar aqui dentro desta máscara, tá? Bom, você pode deixar ele retinho se você quiser ou se você quiser, você pode fazer alguns detalhes aqui na borda. Para você estar fazendo esses detalhes, você pode pegar a ferramenta borracha, vou pegar a ferramenta borracha. Vindo aqui, no menu aqui, nós temos algumas borrachas, alguns efeitos do Photoshop, alguns tipos de pincéis. Então, eu vou pegar um desse aqui, que é um pincel áspero, tá? Vou escolher um aqui, você escolhe um pincel aí, vamos aumentar o tamanho, deixa eu ver aqui, ó. Aí, com esses pincéis, você pode estar fazendo alguns efeitos aqui sobre ele. Então, eu vou aumentar o zoom, tá? E eu vou apagar, ó. Então, olha só, vendo? Então, a gente vai fazer, ó, ó, na borda, para ela ficar bacana, ó. Fiz em cima, eu vou fazer embaixo também, ó. Ó. Pronto. Lembrando que esses pincéis aí são padrões do Photoshop, tá? Já tem no Photoshop, você não precisa estar baixando nada, eles já são do próprio Photoshop, tá? Pronto. Agora, essa parte branca, eu vou renomear ela para máscara, eu vou dar dois cliques aqui, eu vou escrever máscara, ó. Pronto. Eu vou pegar aqui agora o grupo de vídeo que está aqui, e vou arrastar ele para cima da máscara, o grupo todo, ó, a pastinha. Ok. E vou clicar com o botão direito sobre esse grupo aqui, vou converter em objeto inteligente, vai ficar assim. Agora, eu clico de novo sobre ele, com o botão direito, vou em criar máscara de corte. Olha só o que aconteceu. Ele cortou o vídeo para nós, e esse vídeo vai parar aqui, ó, dentro dessa máscara aqui. Só que agora, nós vamos ajustar aqui o vídeo para ele aparecer aqui dentro. Então, eu vou apertar CTRL T, ou então, pego a máscara e aumento o tamanho da máscara. Vamos lá, CTRL T, ok? Sobre o vídeo, vou estar redimensionando aqui, ó, é, deixar um pouco maior aqui, né? Ó. Ok. Para o vídeo aparecer mais aqui, e vamos estar posicionando ele mais ou menos nessa posição. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui, tá? Clica aqui no Vzinho para confirmar, e o vídeo está lá dentro da máscara. Eu vou selecionar a máscara aqui, vou dar um CTRL T nela também, e vou estar aumentando ela um pouquinho mais aqui, tá? Para aumentar um pouco mais a visibilidade do vídeo, ó, tá vendo? Aí você pode estar aumentando, então, a visibilidade do vídeo aí, redimensionando a máscara aqui, pronto. Clica aqui no Vzinho para confirmar. Ok. Bacana. Agora vamos, é, na opção aqui, criar linha de tempo de vídeo, tá vendo aqui? Criar linha de tempo de vídeo, clica aqui, pronto. Ele criou a linha de tempo de vídeo para nós, tá? Então, eu tenho aqui o grupo de vídeos, o vídeo está aqui, ok? Vou dar um player para ver, ó, tá? Ok. Bacana, né? Então, ele criou a linha de tempo de vídeo com o tempo de 15 segundos, só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, que era grupo de vídeo que estava aqui, eu vou deletar essa camada aqui, ó. Deletar ela, pronto. E vamos lá na parte onde está o vídeo, está aqui o grupo de vídeo, tá? Pegar a ferramenta seleção e vou arrastar o vídeo de novo para lá. Aquele que estava lá, eu apaguei, tá? E vou arrastar ele de novo aqui para dentro, ó. Aqui eu vou clicar em OK. Pronto. Que é para ele vir como vídeo, né? Agora ele vai vir como vídeo, tá? E agora eu vou pegar aqui, ó, ó, vou diminuir para cá, ó, para ter o tempo certo do vídeo. Então, o vídeo vai ser o tempo certinho aqui, ó, tá? Vai vir até aqui, ó, ok? Ó, se eu rotacionar, você vê que o pastor está falando lá, ó lá, o pastor falando, ó, ó, tá vendo? Então, é um vídeo, tá? É, vamos converter o grupo em objeto inteligente. Botão direito, converter em objeto inteligente, tá bom? Ok. Agora, vamos criar botão direito de novo aqui e vamos criar a máscara de corte. Pronto. Colocando a máscara de corte, o vídeo vai estar aqui dentro desse espaço que nós reservamos. Perce o CTRL T e vamos redimensionar aqui, ok? Para colocar aqui... Vamos procurar aqui onde o pastor está falando, tá? A gente poder estar, é, gozando certinho. Ó, o vídeo, pessoal, ele vem até aqui o tempo de dois minutos, mas as imagens lá que nós colocamos só estão vindo até aqui. Então, você tem que estender elas, puxando aqui, ó, até o tamanho do vídeo, tá vendo? Ele sonou e arrasta até o tamanho do vídeo. Ó, pronto. Então, tá lá. Agora, vamos dar um play para a gente ver. Ó, tá vendo que está passando o vídeo, ó. Ok. Agora, vamos buscar o texto que nós criamos, tá? Vamos lá em arquivo. Selecione aqui a última camada para adicionar o texto por cima dela. Vamos em arquivo. Vamos inserir. E vamos pegar o texto que nós criamos. O texto agenda aberta, né? Que é esse aqui, ó. Pronto. E vamos colocar o texto acima lá do vídeo. Ele está abaixo aqui, ó. Vou clicar aqui, aplicar, tá? Ele está aqui abaixo do vídeo, tem que colocar ele acima. Pronto. Então, está o nome agenda aberta aqui. Agora, vamos estar redimensionando esse nome agenda aberta para cima lá, tá? Ok. Eleciona aqui, ó. Bacana. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vou dar aqui um CTRL T para redimensionar. Ok. Está colocando aqui. Vou clicar em aplicar. Vamos colocar aqui a linha guia aqui, que é para a gente criar uma margem de segurança para o nosso texto. Vou pegar aqui, vou puxar aqui. Ok. Para aparecer essa régua aqui, você vem aqui em visualizar, você marca a opção réguas, tá? Visualizar régua, tá? Aí vai aparecer. Aí você puxa esse quadradinho aqui para o canto aqui. O número zero vai aparecer aqui. Você roda o bolinho do mouse até que apareça o 1. Você arrasta aqui a linha guia para cá, para o ponto 1 e também para o ponto 1 aqui. Aí você tem uma margem de 1 centímetro. Pode fazer isso nos quatro cantos da imagem aqui. Eu vou fazer aqui também. Eu coloco aqui, que é para a gente ter aqui uma linha guia, a gente saber como nós vamos distribuir os objetos aqui, o texto aqui em nosso projeto. Então, vamos lá. O 1 está aqui. Vamos ampliar até que o 1 apareça. O 1 apareceu. Puxa a linha guia para cima do 1. Tem uma margem, então, de segurança. Bom, antes de fazer qualquer outra alteração em meu arquivo, vou vir aqui em arquivo, salvar como. Eu vou colocar aqui na pasta do pastor. O que eu vou escrever aqui é cartaz, agenda aberta. Cartaz, vídeo, vídeo, agenda aberta. Pronto. Salvo o projeto. Ok. A linha do tempo aqui agora, está vendo que esse objeto nós colocamos aqui, que é o texto. Para ele aparecer em todo o cartaz, eu tenho que pegar aqui e estender ele até completar todo aqui. Tudo que eu for colocar aqui, eu tenho que estender para o tamanho total da linha do tempo. Pronto. Agora que nós colocamos a margem de segurança, nós sabemos até onde o texto vai. Então, vou segurar o texto aqui, vou jogar ele aqui para cima e colocar bem no topo ali, tá? Olha lá. Vai ficar ali. Ok? Aqui embaixo, nós vamos colocar a foto do pastor e as demais informações que julgarmos necessárias para o nosso projeto. Vou selecionar aqui o vídeo, tá? E eu vou pegar esse vídeo, como eu vou colocar a foto do pastor nesse canto aqui, eu vou pegar o vídeo e vou jogar ele mais, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do vídeo aqui. Aumentar um pouquinho e vou jogar ele mais para a esquerda aqui, tá vendo? O pastor aparecendo mais desse lado aqui, ó. E aqui agora nós vamos inserir a foto do pastor. Então, para inserir a foto dele, nós vamos lá buscar a foto. Eu vou em arquivo e eu vou em abrir, não vou inserir agora, tá? Eu vou pegar a foto dele aqui, eu vou clicar aqui em abrir, ok? Clicar em ok, pronto. Eu abri a foto dele em uma nova janela, né? Abri ele em uma nova janela. Então, vamos pegar essa foto. Vou dar dois cliques sobre o cadeado para eliminar o cadeado. Vou pressionar a tecla contra, vou criar uma nova camada abaixo da foto. Vou selecionar a foto do pastor, do pregador. Eu vou vir aqui e vou pegar a ferramenta laço, seleção rápida. Aqui, eu vou arrastar sobre a foto, ó, tá? Essa seleção aqui só foi possível porque o pastor, ele foi muito sábio, inteligente na hora de tirar a foto. Ele tirou a foto sobre um fundo branco. Então, isso facilita na hora de remover o fundo, tá? Então, com o fundo selecionado, eu vou ali selecionar e vou modificar, tá? Vamos aqui em difusão. E aqui eu vou colocar um de difusão. Esse aqui, pessoal, vai depender do tamanho da resolução da imagem. Se a imagem for muito pequena, você coloca um raio de difusão bem pequeno. Se for muito grande, você aumenta. E aqui eu vou clicar em OK. Vou apertar um A, um deletar para deletar. Vou apertar CTRL D. Pronto, essa imagem já está sem o fundo. Está com o fundo totalmente removido, tá? Ok? Lembrando que, se você for utilizar um fundo branco, você deve usar uma roupa que seja diferente de branco. Tipo, ele usou um preto aqui, que dá um contraste legal com o branco. Que as cores não se misturem, entendeu? Então, tem que ser cores diferentes da roupa e do corpo. Você pode utilizar uma parede azul, qualquer cor. Desde que a cor seja diferente da sua roupa, tá? Selecionar essa camada de baixo, que eu não vou precisar dela. Vou selecionar a foto aqui. Eu passo a tocar a ferramenta seleção ali de cima. Aqui, ok? Vou editar e vou copiar, tá? Volto lá para a camada onde nós estamos criando o nosso projeto, que é essa camada aqui. Então, nesta camada, nós iremos selecionar a camada de cima, que é onde está o texto. Vamos editar, vamos colar. Vamos dar um ok. Pronto, a foto do pastor está aqui. Vou pegar e vou posicioná-la aqui, né? Ó, desse outro lado. Você pode colocar ela aqui, só que você tem que virar o rosto dele para cá, tá? Só que eu vou colocar ela aqui. Vou dar um ctrl-t. Vamos aumentar a foto, deixar ela um pouquinho grande assim, ó. E eu vou colocar ela mais ou menos aqui embaixo, que nessa posição aqui. Vou aplicar aqui. Pronto. Agora eu vou pegar aqui, essa foto dele. Vou aplicar a máscara. Seleciono a máscara. Pego a ferramenta balde de tinta. E vou selecionar o degradê. Com essa opção preta aqui na frente, eu vou adicionar uma transparência à foto do pastor de baixo para cima, nesse sentido aqui, tá vendo? Fazendo desaparecer essa parte aqui de baixo. Ok. E vou posicionar a foto dele. Pode deixar ela cortando um pouquinho para fora aqui, não tem problema cortar aqui não, tá? Ok. E agora nós vamos dar um play para a gente ver. A foto está aqui no final, eu quero que ela apareça em todo o vídeo. Eu vou pegar então ela aqui, vou jogar para cá, ó, assim. E puxo um pouquinho para cá, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Então o pastor começa pregando desse lado aqui, vamos ver como é que está. Ó. Ele está pregando. Ó. Nesse ponto do vídeo, o pastor passou para o lado de cá. Quem estava filmando, filmou, o pastor está do outro lado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou cortar essa imagem para cá, ó. Para desaparecer daqui. Tá? Ó. Ó, o pastor está pregando, ó. Ele está desse lado. Ele vai passar para o outro lado, ó. Ó. Ela passou para o outro lado, ó. Aqui nesse ponto, né? Então nesse ponto em que o pastor passa para o outro lado, eu vou pegar essa foto dele e vou espelhar ela para o lado de cá. Então para isso, eu vou... Ela está aqui com essa... Eu vou aplicar aqui primeiro a máscara, tá? Clico no botão direito sobre a máscara e aplico. Eu vou dar um CTRL J para duplicar a foto. Ó. Tenho duas. Essa cópia que eu acabei de criar, vou jogar para o outro lado, tá? Ok? E agora eu vou espelhar essa foto. Vou pegar aqui, vou puxar, ó. Aumentando o tamanho aqui, ó. Até aqui o final. Eu vou vir aqui em arquivo, editar. Nós vamos estar espelhando ela aqui. Editar. Transformar. Virar horizontal. Pronto. Então agora a foto dele vai estar do outro lado. Ó. Quando ele sair dali, ó. O que acontece? Olha só. Nós teremos a passagem. Vamos lá. Dá um play para ver. Ok. Eu vou dar um intervalo aqui, ó. Vou pegar, vou puxar um pouquinho para cá, ó. Para ver. Isso. Vamos ver. Bacana. Agora vamos pegar a ferramenta texto aqui, tá? E na última camada, selecionada por cima da última foto. Nós temos três fotos do pastor. Seleciona a última camada dele ali. E você, com a ferramenta texto selecionada, você vai dar aqui um clique aqui para digitar o texto, tá? Ok. Formato é o tamanho aqui. Coloca a fonte em 60. E a cor, vamos colocar uma cor amarelo. Ok. Vou colocar o amarelo aqui. Dá um ok. Vou colocar tudo em caixa alta. E vou colocar essa fonte. Colocou o gose aqui. Essa fonte aqui, ó. Tá? Ok. Clica aqui na seta e você escolhe a fonte, tá? Vou colocar essa fonte. E vamos, então, estar digitando o texto. Então, a primeira coisa que eu vou colocar será o nome do pastor, que é o pregador. Então, vamos colocar o nome dele aqui, ó. Ó, pessoal. E eu coloquei o nome dele aqui abaixo. Tá vendo o braço dele aqui? Pegando bem embaixo do braço, vai ficar legal. E vou dar um aplicar. Para quem não sabe, por que que essa foto está elegante, parecendo aqui, e outro contraste ali? Porque aqui eu estou utilizando a regra dos textos. Embora eu não fiz nenhuma linha aqui, pessoal, mas eu estou utilizando a regra dos textos aqui. E como é que você faz para estar utilizando a regra dos textos? Tem essa ferramenta no Photoshop, ferramenta de corte. Seleciona ela e dá um clique aqui, ó, sobre a imagem. Então, você vai ver que a imagem será dividida em nove partes iguais aqui. Tá vendo? Três em cima aqui, na horizontal, três na vertical. Essa é a chamada regra dos textos. É só você olhar aqui em cima e está escrito aqui, ó, regra dos textos. Para você clicar aqui, você escolhe, ó, regra dos textos. Tá vendo? Pronto. Esses pontos aqui, que tem aqui, ó, do cruzamento dessas linhas aqui, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. São os pontos principais de interesse de quem está visualizando. Então, intencionalmente, o que que eu faço? Eu pego aqui a foto do pregador, utilizando a regra, né, que eu coloco, é... Então, eu coloco a foto do pregador bem próxima a esse ponto de interesse aqui, ó, que é onde tem esse pontinho aqui. E veja que o vídeo, nessa posição, com a foto que está pregando dele, está bem em cima aqui desse outro ponto. Então, é, nós temos uma visão bem agradável do nosso cartaz, que isso vai chamar o interesse do público para esses dois pontos aqui, aqui e aqui. Então, isso aqui tudo é estratégico, tá, pessoal? Então, é bom você aprender a utilizar a regra dos textos aqui. Então, você vê que eu coloquei a cabeça dele bem aqui próximo aqui, e aqui o outro está aparecendo bem aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto aqui, ó, você pode aproveitar essa posição e pode criar um cartaz, é... PNG, vindo aqui em arquivo, salvar, como você salva a imagem PNG nessa posição que o cartaz vai ser salvo lá nessa posição aí, tá? Bom, é, só lembrando a você que agora esse texto que nós digitamos o nome do pastor, ele só está aparecendo aqui no final, ó, tá? Então, eu tenho que pegar ele, tenho que levar para toda a linha do tempo aqui. Então, está vendo aqui que ele só está aparecendo aqui? Então, eu vou pegar ele, vou colocar até aqui para aparecer em toda a linha do tempo o nome dele aqui, tá? Em seguida, vamos colocar aqui um efeito para ele aqui. Para isso, nós vamos vir aqui em estilos, né? Se o seu menu estilos não estiver aqui, você vem aqui em visualizar e você ativa aqui em estilos, tá? Janela, perdão. Janela estilos aqui, tá? Pronto. Aí você vai vir aqui nessa setinha, vai em carregar estilos. E você vai carregar os estilos que eu deixei disponível para você, que você vai carregar esses estilos e vai colocar no seu Photoshop, tá? Em seguida, nós vamos utilizar um estilo dourado que tem bem aqui, embaixo aqui, ó, para o nome do pastor aqui. Então, eu vou utilizar aqui, ó, tem esse estilo aqui, que é o estilo dourado, mas eu tenho um outro aqui mais embaixo aqui, que é esse aqui que vai combinar um pouquinho melhor. Pronto, olha só. Ficou bem bacana, coloquei o estilo ali para o nome do pastor. Bom, só que se não esse estilo aqui, ele está um pouco escuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito sobre ele aqui, o nome pastor Eliseu Mendonça, e vou aqui rasterizar estilo de camada. Pronto. Ele vai ficar uma imagem assim. Vou voltar aqui em imagem, e aqui em imagem nós vamos em ajustes, e eu vou colocar aqui primeiramente a opção brilho, vou colocar brilho contraste, e essa aqui, ó, vibratilidade. Pronto. Colocou aqui, aqui a gente vai aumentar aqui, ó, a vibratilidade, até a gente ver que ficou bacana lá. E que a gente também pode estar aumentando a saturação, tá vendo, ó? Quer ver que as cores ali vão mudando, ó, ó. Olha só que legal, ó, aumenta a saturação, ó, se eu puxar, ó, você vê que muda. Então, deixar a cor bem intensa, ó, ó, vendo? Puxar aqui, até esse ponto aqui, e aqui um pouquinho menos, né? Ok. Dou um ok. Ó, já melhorou bastante, né? Agora vamos colocar mais um efeito, vamos lá em imagem, ajustes, vamos colocar, é, cadê? Brilho contraste agora, tá? Aqui eu vou, eu posso clarear aumentando o brilho, ó, tá vendo, vai ficar mais claro, mais amarelinho, e o contraste a gente intensifica aqui as cores aqui, ó, tá vendo? Pra cá, ou pra cá, você escolhe. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, ok? E esse aqui um pouquinho mais pra cá. Olha só como é que já ficou, ficou bem, bem melhor, você pode ler de longe com bastante nitidez, tá? Pronto, fizemos o ajuste. Aqui embaixo do nome do pastor, talvez eu tenha que diminuir um pouquinho a foto dele aqui. Nós vamos primeiro colocar o nome, depois a gente mexe na foto, tá? Aqui eu vou pegar aqui o nome que eu acabei de digitar, vou colocar um pouquinho aqui pra cima, né? Porque aqui embaixo eu tenho que colocar os contatos dele, o telefone, não vai precisar diminuir nada nenhum, aqui já tá bom. Esse espaço aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui, pega a ferramenta texto, dou um clique aqui, tá? E eu vou buscar as informações de contato que ele já enviou pra mim, já estão aqui. Então, eu vou colocar aqui, vou copiar, né? Copiar. E aqui eu vou dar um CTRL V, aqui a fonte 60 vai ficar grande, né? Dar um CTRL V, ó, como eu falei, vai ficar grande. Mas eu dou um CTRL T, tá? Pra gente redimensionar pra ela caber aqui. E eu vou deixar aqui, vamos colocar aqui, ok? Bacana. Aqui. Pronto. Vou aqui aplicar. E aqui eu vou pegar a ferramenta texto, vamos separar isso aqui, ó. Vou colocar uma barra aqui, outra aqui dá um pequeno espaço. Ok? Aqui eu vou apagar a palavra Zap, ele escreveu desse jeito Zap, eu vou trocar isso aqui pelo ícone do WhatsApp. Então, vamos lá em arquivo, vamos inserir, e eu vou pegar lá em meus vetores, vou pegar o ícone do WhatsApp. Tá aqui o WhatsApp, vou selecionar. Vou redimensionar ele aqui com a tecla Shift pressionada, pra ir proporcionalmente, né? E eu coloco aqui. Vamos centralizar aqui. Ok? Pegar o texto agora, centralizar também. Bom, para criar um contraste aqui, eu vou colocar esse texto de branco, seleciono ele aqui, vou colocar ele branco. Ok? Né? Aqui, ó, fica melhor, destaca mais, tá? Bacana. Então, temos aqui o nosso cartaz montado, e agora vamos pegar aqui, pessoal, ó, vamos colocar um efeito aqui bacana, pra isso eu vou selecionar a última camada, a camada por cima de todo mundo. Vamos pegar a ferramenta seleção e vamos selecionar aqui, ó, por cima da foto aqui do pastor, ó, tá? Vou pegar a cor preta, aqui, vou pintar com o baldinho aqui, ó, ou você pode utilizar o atalho Alt Delete, pra pintar de preto, ó, tem que criar nova camada, esqueci, ó, cria nova camada, tá? Pronto. Aperte o Ctrl D para cancelar esta seleção. Ok. Vamos pegar aqui, é, a ferramenta degradê, vamos criar uma máscara, ok? Ó, vou adicionar a máscara, então a máscara foi criada aqui, seleciono, pego o degradê, aqui, vou aplicar uma transparência na borda desta imagem, assim, ó, pronto, pra sumir a borda dela, a borda dela desapareceu, ok? Vou clicar com o botão direito sobre a máscara, aplicar máscara de camada, ok, pronto. Agora nós vamos, é, selecionar aqui, essa imagem, vou clicar com o botão direito, vamos converter em objeto inteligente, ela é um objeto inteligente agora, tá? Eu vou vir aqui agora em filtros, tá vendo aqui, filtros, eu vou aqui nesse filtro aqui, e vou Kino Light Factory, tá? Kino Light Factory, aqui eu vou escolher um filtro aqui do Kino Light, ó, tá aqui, ó, vou colocar ele aqui nesse preto aqui, pronto. Aqui, essas iluminações, eu vou achar elas aqui nos lados aqui, é só você selecionar, escolher a que você quer utilizar, tá? Vou dar um OK, pronto, ela vai aparecer aqui, ó, né, meu, Kino Light Factory, está aparecendo aqui, ok? Só que eu vou posicionar ele mais ou menos, mais um pouquinho mais aqui pra baixo aqui, ó, pra pegar bem na borda do texto, ok? Pronto, agora eu vou, com esse objeto selecionado, eu vim aqui e vou colocar em divisão, tá? Aí eu tenho, ó, a luz, tá vendo a luz aqui? Posso estar carregando ela pra onde eu quiser aqui, ó, colocar lá em cima, ó, ó, colocar aqui embaixo, ó, ó, vendo? Eu vou colocá-la aqui embaixo, ó, bem, ela vai aparecer sutilmente aqui, ó, OK? Posso estar duplicando essa camada e jogando uma outra dela lá em cima. Antes, eu tenho que rasterizar essa camada, eu vou clicar com o botão direito, aqui, e vou rasterizar a camada, pronto. E vou pegar Ctrl J pra duplicá-la, ok? Ó, se eu duplicar ela fica mais intensa, fica até mais forte, eu posso até deixar aqui, essa cópia aqui, dupla aqui, se eu quiser, né? Ó, pra ficar mais forte, e pra colocar outra lá em cima, eu arrasto aqui, ó, coloco lá em cima, só. Aí eu tenho essa iluminaçãozinha sobre o meu texto, ó, como é que ficou, muito legal, muito bacana, né, pessoal? Bom, e aí o nosso cartaz, ele está pronto, se você quiser colocar mais efeitos aí, é com você, você pode estar colocando mais efeitos aí em seu projeto. Eu vou encerrar o meu projeto aqui, desse jeito, tá bom? Bom, primeiro, como eu te disse, aqui agora, é, eu posso estar criando uma imagem de um cartaz PNG. Vou vir aqui em, justamente, nessa posição aqui, ó, tá? Eu vou aqui em arquivo, salvar como, vou clicar aqui em formato, e eu vou colocar PNG. E aqui eu vou clicar, eu já tenho o nome, tá? É só salvar, ó, ok, dá um ok. Lembrando a você que eu posso salvar o cartaz, pessoal, em diversas, é, em diversas posições que o pastor estiver falando, só eu vou mudar a agulha de linha do tempo aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui, ó, esse efeito que nós aplicamos, ele está somente no final, tem que levar pra linha do tempo toda, senão ele só vai aparecer no final, ele tem que aparecer no cartaz todo, né? Pronto, confere ver se todos os objetos estão ocupando todo o espaço da linha do tempo, com exceção das fotos do pastor, né? Aqui, bacana. Então, o nosso cartaz, a agenda aberta já está pronto, ó, então, essa imagem aqui, eu salvei ela, justamente, com a foto aparecendo nesse ponto. Se eu quiser salvar ela com outra posição da foto do pastor, ó, basta eu navegar aqui, ó, ó, vendo? Eu quero salvar com o pastor agora nessa posição aqui, eu venho aqui, arquivo, salvar, como, né? E aqui eu vou colocar png, ó, pronto, e eu vou colocar dois. Então, você pode criar quantas imagens de png você quiser, né? É só mudar a linha do tempo lá, você vai mudando e vai escolhendo a nova posição pra que a foto apareça. Então, vamos lá, salvar, né, png, ok, pronto. Mas o que nós queremos salvar é o vídeo, né? Então, pra salvar o vídeo, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, nessa opção, nessa setinha, e aqui na setinha você vem aqui em aplicar acabamento em vídeo. Nesta janela que se abre aqui, você vai escolher a pasta, onde você vai salvar, no caso, a minha pasta já está salva lá. Já escolhi a pasta, mas você seleciona aqui, navega no seu computador e escolhe uma pasta, tá? A minha já está. Vou marcar a opção criar nova subpasta pra fazer em pasta separada, tá? E aqui nós vamos deixar o formato H264. Aqui eu vou deixar o tamanho padrão, que eu criei 960x960. A qualidade, você vai escolher se você quer alta ou baixa, eu vou deixar em alta, ok? Se você estiver fazendo vídeo para celular, e aí o seu vídeo vai precisar ser um vídeo pequeno em quantidade de mega. Pra ele ser um vídeo pequeno, o que você faz? Você pode vir aqui, ó, tem as opções de pré-definição aqui. Clica aqui. Você pode estar escolhendo aqui, ó. Tem qualidade, tem tamanho para celular aqui, ó, 480. Você pode salvar em 480, que o vídeo vai ficar um vídeo, é, telefone, tablet, Android, 480. Vai ficar um vídeo bem pequeno, tá? Você salva nesse formato aqui, mas lembrando de colocar 480 aqui e 480 aqui pro vídeo ficar quadradinho, tá bom? Eu vou deixar o padrão que já está mesmo, em qualidade eu vou deixar alta mesmo. Vou clicar aplicar acabamento e agora é só esperar o vídeo, é, ele exportar. Ele está aqui exportando o vídeo. Vamos aguardar isso. Ele vai demorar um pouco aí, dependendo do seu computador, do processamento do seu computador. Ele pode ser rápido ou pode demorar, tá? Vou dar pausa no vídeo. Quando estiver terminando, eu mostro o vídeo. Pronto, já, nosso cartaz já foi renderizado. Vamos agora estar visualizando esse cartaz lá nas nossas pastinhas. Vamos abrir as pastas aqui. Deixa eu abrir aqui a pasta onde está salvo o nosso projeto, tá? Então, nós temos aqui, é, ó, aqui o cartaz. Não, esse aqui foi o outro que eu tinha feito ontem, né? Aqui, os dois que nós fizemos aqui, as duas imagens que nós salvamos hoje são essas aqui, tá? Então, eu salvei ela em duas posições diferentes, ó, tá? Ó, nessa imagem aqui, o pastor está nessa posição. Aqui, nesse cartaz aqui, não apareceu o telefone, os contatos do pastor, porque, é, a parte de texto que nós fizemos, ela não estava pegando toda a linha do tempo. Depois eu corrigi, ó, aí nesse aqui já apareceu, tá vendo? Então, por isso que é importante você, é, posicionar, estender todos os objetos para ocupar toda a linha do tempo. Então, aqui está o cartaz, tá? Feito aqui em PNG. Você pode pegar esse cartaz, pode postar lá no Facebook. Ele está no tamanho 960x960, né? Então, deixa eu ver aqui se foi isso que eu salvei. Eu salvei 960x960, mas você poderia salvar em 1080x1080, que é o padrão que nós criamos. Beleza, esse aqui está ótimo, excelente para você postar lá no Facebook, pessoal. Excelentíssimo. Eu vou postar lá no Facebook depois para a gente ver como é que fica esse cartaz lá no Facebook, tá? Então, vamos ver, então, o nosso vídeo, tá? Que é o que interessa mais nesta videoaula aqui, no caso, é o vídeo. Então, vamos pegar aqui o nosso vídeo. Ele vai estar, eu acho que nessa pasta aqui, o vídeo que nós criamos agora, né? Então, está aqui o nosso vídeo aqui, tá? De agenda aberta. Ele está com 232 MB, né? O que eu fiz no tamanho 1080x1080. Se você quiser um cartaz menor para você postar em um aparelho celular, pessoal, você deve colocar 480x480 naquelas configurações que eu te mostrei lá no vídeo, tá? Deixa eu colocar o áudio do vídeo aqui para a gente ver. É só uma reflexão para o seu coração. Deus, nessa tarde, está mostrando para você que a unção que ele te deu é sobrenatural. A bênção do Senhor está na tua vida. O poder do Senhor vai fazer coisas tremendas a acontecer. Saiba-te uma coisa, o teu emprego que você trabalha, lá em vez, é abençoada, porque Deus tem abençoado você. José, onde ele entrava, Deus abençoava. Ele estava na casa de Jacó, Jacó era abençoado. Ele foi para a casa de Matifá, Deus abençoou para a casa de Matifá, por amor de José. Olha só, o pastor mudou de lado, a foto mudou, igual nós fizemos lá. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de dar o seu like. Se você tem uma sugestão para uma nova videoaula, deixa aí abaixo do vídeo. Esse vídeo aqui foi a sugestão de um inscrito no canal, ele deixou a sugestão para que eu fizesse o vídeo. E nós fizemos, então, o vídeo entendendo a sugestão aí do nosso inscrito, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações aí dos próximos envios do canal e dê like nos vídeos. Sininho, pessoal, é aquele sininho que aparece ao lado do nome inscrito, tá bom? Forte abraço e fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!